O curso de engenharia sanitária e ambiental, ele estuda toda a parte da matemática, o básico é a matemática, os cálculos, a física e a química. Depois nós temos a área profissional, que é a grande área do saneamento, então a parte da engenharia sanitária mesmo. Nós temos uma parte ambiental, uma área da hidráulica, uma ênfase muito grande na parte hidráulica, uma ênfase em hidrologia e recursos hídricos, então monitoramento, qualidade e planejamento. Na parte de planejamento nós vemos também a parte de áreas degradadas, planejamento territorial e planejamento ambiental também. Qual é o perfil do aluno para fazer parte do curso? O perfil do aluno é aquele aluno que tenha um bom desempenho ou que goste da área da matemática, que é uma das disciplinas básicas para o curso, matemática, física e a química. O engenheiro sanitarista ambiental, ele atua em empresas públicas, então no ramo municipal, estadual, federal, ele pode ter consultorias próprias, trabalhar em empresas visando só consultoria e também como engenheiro autônomo. Então é uma área muito grande de atuação, então como eu comentei antes, na área de saneamento ambiental, hidrologia, hidráulica e recursos hídricos. O mercado de trabalho é um bom mercado de trabalho, nós temos diversas empresas e até órgãos ambientais que trabalham nessa área, que estão necessitando engenheiros nessa área. O valor médio, o mercado de trabalho, ele estaria em torno de 8 a 12 mil reais. Qual que é a duração do curso? O curso dura em média 5 anos. Então o aluno que consegue fazer os 10 semestres, consegue aprovação, em 5 anos ele está formado. E o curso ele tem estágios? Como é que funciona? O curso ele tem dois trabalhos de conclusão obrigatórios e depois ele tem um estágio de 300 horas. O estágio normalmente, geralmente, ele é feito fora daqui da região de Santa Maria, porque a Santa Maria o que acontece? Nós somos uma cidade que é mais universitária, então às vezes há uma dificuldade do aluno conseguir estágio aqui. Então normalmente, como todo aluno da UFSM na área das engenharias, ele vai para fora de Santa Maria ou até para fora do Estado.